A Ubisoft começou essa semana com os dois pés na porta, abrindo mais um TTS Lab, pra comunidade conseguir testar e experimentar a nova versão retrabalhada dos capachos da Frost. A ideia é permitir com que os atacantes consigam se levantar e que a Frost assuma esse papel de caçadora dela. Na teoria, a ideia não é tão ruim assim, mas na prática... Além de conferir esse rework, temos novidades da próxima atualização, incluindo correções de bugs cruciais pro game. Antes de qualquer coisa, já tá ligado, né? Nessa sexta-feira, dia 23, a gente vai sortear um pacote de boas-vindas da temporada, incluindo 7.500 créditos R6 e skins exclusivas de graça pra você. Se você quiser participar, basta se inscrever lá no nosso canal da Twitch e torcer. Corre lá que ainda dá tempo de participar e é muito simples, tá? Te desejo boa sorte e bora pro vídeo. Mais mudanças em prol do balanceamento do Seed estão chegando. Uma dessas alterações fica na Frost e nos seus capachos, que já tinha sido apresentada no Invitation desse ano em fevereiro, permitindo os atacantes conseguindo se auto-reanimar e a defesa poder caçá-los. Porém, além disso, a Ubisoft tá testando nesse TTS Lab o patch 2.2, que não tá confirmado, mas muito provavelmente vai ser o patch de meia-temporada da Dread Factor, o que se for de fato confirmado é meio decepcionante, porque não teremos balanceamentos nesse meio de temporada. E sim, só esse TTS experimental da Frost que só Deus sabe lá quando isso vai chegar no game. De qualquer forma, tem algumas novidades bem legais pra gente conferir. A principal delas é uma nova opção com o desativador. Indo nas configurações, você vai encontrar na aba geral a opção de coleta do desativador. E você vai ter algumas opções lá, como a manual, que chegando perto do defuser você vai precisar pressionar uma tecla pra coletar a maletinha, como é atualmente, inclusive. E a novidade que é a opção automática, onde você simplesmente passa por cima do desativador e já recolhe ele na hora. E tem também uma outra opção que eu achei legal, que é chamada de ambas, onde você pode tanto parar perto do defuser e coletá-lo manualmente, como passando por cima dele automaticamente também, né? Como se fosse uma opção mais mista. Inclusive, teve uma última novidade da última atualização 2.1 que pouca gente reparou, mas agora na Custom Game já tá disponível uma opção de você misturar os jogadores do lobby. Daí quando você quiser embaralhar e trocar os times, a galera já tem uma opção exclusiva pra isso. Além dessas novidades, temos bugs sendo consertados com a atualização 2.2, como o parkour do mapa consulado lá na garagem, por exemplo, que tava dando pra você subir em cima dos caixotezinhos lá e ficar marcando dentro do bombsite. O bug do cursor do mouse desaparecendo da tela e o som dos passos inimigos tá bugado e não sendo fidedigno são alguns dos problemas que serão consertados. Essa atualização 2.2 deve chegar daqui umas duas semaninhas, no começo de julho no máximo, mas agora se terão novos balanceamentos ou se a Ubisoft tirou essa temporada atual pra dedicar apenas pro balanceamento dessa mudança da Frost, isso iremos descobrir apenas nessa próxima semana. Bom, agora falando da estrela do vídeo, o que a Ubisoft fez com a Frost foi basicamente reformular por completo a forma com que a Frost impacta in-game, fazendo com que os atacantes possam se levantar sozinhos dos capachos sem ajuda de alguém, que por sinal, com esse rework o atacante só consegue se levantar sozinho, tá? Nem a finca ou o aliado de time consegue te tirar do capacho, você precisa se levantar sozinho pra conseguir se libertar do capacho após esse retrabalho. Daí, quando você se levantar, você vai sofrer alguns debuffs, como eles chamam, né? Você começa a ficar lento sem poder correr durante 25 segundos, e durante esse tempo você vai deixando um rastro de sangue no chão. O superador fica gemendo de dor, e o mais notável é que você também fica com apenas 20 HP de life. Você é basicamente uma presa fácil. E existem alguns detalhes menores a se comentar, Como por exemplo, o rastro de sangue é muito discreto, tá? Dependendo assim do ângulo, iluminação ou mapa que você esteja jogando, mal dá pra notar assim de longe o rastro. A Ubisoft fez uma versão bem mais suave do rastro de sangue daquela apresentada em fevereiro, mas ainda assim, por ser 25 segundos de efeito, dá pro cara andar e ser caçado pelo mapa inteiro. É bem longa a distância que ele fica sendo marcado. Em questão de velocidade, isso varia de operador pra operador, porque como você não pode correr, isso se aplica também à velocidade dos operadores. Os três de velocidade, como a Ash, por exemplo, quase não sentem tanto essa restrição. Já os pesadões, como o Fuse, sofrem muito com essa redução, é bizarro. Falando de som, o operador fica fazendo bastante barulho enquanto tá sobrando esse debuff de 25 segundos, saca só. E pra fechar, tem a finca. Como eu já disse, não tem como você se levantar com o pico de adrenalina do capacho, quer dizer que a finca não vai conseguir libertar os aliados dos capachos, isso não mudou. Porém, a finca, quando tá sofrendo esse debuff de 25 segundos, ela ativa o nanobot e simplesmente, voilá. Sem efeito algum de debuff. É simplesmente bizarro. Eu não sei se essa era uma interação intencional, mas literalmente você para de mancar, gemer pelo mapa e deixar rastros de sangue pelo chão. Então, se você for ver no sentido literal da coisa, trazendo uma finca pro seu time, a única coisa que esse reward que vai mudar é que você vai poder se levantar sozinho do capacho, ativar a finca e ficar tranquilinho com uma vida extra sem sofrer efeitos colaterais do capacho. Tá, mas a grande pergunta de um milhão de dólares é, esse retrabalho aqui da Frost, ele vai chegar no servidor ao vivo pra gente oficialmente ou é exclusivo do TTS Lab por enquanto? Bom, a ideia da Ubisoft é de fato lançar isso daqui no servidor ao vivo, eles só adiaram o retrabalho pra próxima temporada em setembro pra poder testar agora em junho no TTS. Daí eles conseguem coletar o feedback da galera e ver o que precisa ser alterado e tudo mais. Porém, eu particularmente não sei se eles vão ter essa coragem toda de lançar isso daqui. Até porque eles pediram que a galera que testou o TTS dê o feedback do que eles acharam no Reddit e também no R6 Fix, que é a plataforma de correções de bugs e denúncias e tudo mais. E sinceramente, 90% dos comentários que eu vi são voltados a galera dando hate ou explicando o porquê dessa mudança ser idiota. Muita gente nem chegou a testar pra conseguir opinar, mas é compreensível. Particularmente, eu achei um rework balanceado e justo até que pra ambos os lados, mas o ponto é que não precisa, né? Pô, tem o Blackbeard e diversos operadores e pilares do Seed que precisam de alterações agora. Eu entendo que esteja sendo demorado mexer no Blackbeard por talvez falta de ideias do que fazer, ou por ser mais trabalhoso mesmo acontece, mas a Frost já é uma operadora situacional, precisa mesmo de uma mudança como essa pra torná-la ainda mais situacional? O ponto do rastro de sangue é um benefício pra ambos os lados se você for parar pra analisar. Já que o atacante pode criar emboscadas pra defesa enquanto ele estiver sendo caçado. Sem contar que o atacante consegue se levantar até que muito rápido. Como a galera comentou no Reddit, retrabalhar a Frost é adicionar um pilar de dificuldade a mais em uma operadora que já é complexa o suficiente de se aprender. Então eu particularmente testei e achei bem balanceado, mas não sei se a Ubisoft deveria estar focando na Frost por agora. Existem outros pontos mais importantes pra se mexer, eu acho. De qualquer forma, essa é apenas a minha opinião. Vamos ver se a Ubisoft vai escutar de fato a comunidade dessa vez ou se eles vão lançar de qualquer forma e é isso. Se for pra ser lançado, a gente deve ver isso chegando em setembro com a terceira temporada. O feedback da comunidade ao menos tá sendo enviado. E se você quiser, o link dos patch notes da atualização 2.2 e o artigo da Frost vai estar aqui na descrição do vídeo pra você postar a sua opinião por lá também, tá bom? Por enquanto, já comenta aqui abaixo no campo dos comentários se você curtiu a atualização 2.2 e o que você faria na Frost pra modificá-la fora desse rework. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês agora. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e partilhe com o rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do que nós deixamos pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa